Agora sim vamos ver a reportagem sobre a cerveja. Cientistas americanos garantem que ela ajuda na recuperação de quem sofreu o infarto. Parece um filme de samurai, mas não é. A superprodução aí faz parte de um mercado que gasta a cada ano um bilhão de dólares só em propaganda. O mercado é o da cerveja. Os gastos compensam. Um mercado bilionário como a China, por exemplo, que já é o maior produtor do mundo, projeta crescer 96% até 2015. Hoje os chineses bebem, em média, 30 litros de cerveja por ano. O Brasil já consome o dobro. É como se cada brasileiro bebesse 180 latinhas de cerveja todos os anos. Ou uma latinha dia sim, dia não. Uma latinha no máximo por dia, não muito mais que isso. Dá 300 ml por dia, né? Talvez umas duas garrafas por semana, três. Dá uma ou duas garrafas no máximo. Por dia? Por dia. Bebidas com teores alcoólicos, dificilmente nós podemos classificar como saudáveis. Por isso, cada nova notícia vinda do mundo científico, a indústria comemora. Como este artigo, que relaciona o uso de bebidas fermentadas no tratamento pós-infarto do miocárdio. Diminui até a cicatriz do infarto. Quando a pessoa infarta, tanto homem como mulheres, se tomar um pouco de cerveja, dois copos por dia, diminui essa cicatriz. A cerveja é formada basicamente por água e cereais fermentados, como a cevada e o milho, que teriam compostos antioxidantes. Principalmente com relação a problemas cardiovasculares, problemas relacionados ao envelhecimento. Eles amenizam as reações de oxidação e por isso eles seriam benéficos. Mas a divulgação do estudo americano, que fez sucesso num simpósio de cerveja na Espanha e correu o mundo, também esclarece o seguinte. O benefício só acontece quando se bebe com moderação. Dois copos, tudo na vida tem que ser moderado, né? Até porque os mesmos componentes benéficos podem ser encontrados em outras fontes. Aveia, linhaça, os grãos, arroz integral. Também estão presentes em frutas e em vegetais em geral. A cerveja seria uma opção a mais, né? Uma opção talvez agradável ao consumidor, principalmente ao consumidor brasileiro. Mas eu acho que tem que ficar bem claro que nós não podemos recomendar que se tome cerveja. Quem já é um usuário que não vai utilizar isso para justificar a tomar uma dose mais elevada. E aí E aí E aí E aí